Em Santa Quitéria, município abastecido pela Operação Carro-Pipa, um flagrante de desperdício de água. Tudo aconteceu durante a comemoração do que seria a vitória do novo prefeito da cidade, Tomás Figueiredo. Nas urnas ele ganhou, mas acabou tendo a candidatura indeferida com recurso. As imagens que repercutiram nas redes sociais impressionam pelo desperdício com um bem precioso e que faz falta no sertão. No vídeo, as pessoas comemoram a vitória de Tomás Figueiredo, do PMDB, que recebeu mais de 13 mil votos. Mas a candidatura dele foi indeferida e quem corre o risco de assumir é o atual prefeito da cidade, Fabiano Lobo, do PDT, que recebeu pouco mais de 9 mil votos. De acordo com Fabiano, a prefeitura está apurando os responsáveis pelo que aconteceu. Nós estamos apurando e nós vamos levar o conhecimento ao exército, para que o exército possa tomar suas providências cabíveis. Porque aqueles carros, eles faziam parte da Operação Carro-Pipa. Então a gente está fazendo um levantamento para saber quais foram esses carros, quem são os donos desses carros, para que o exército possa tomar conhecimento. Enquanto os eleitores comemoravam com muito desperdício, de acordo com o prefeito de Santa Quitéria, cerca de 35% dos moradores dependem dessa água para sobreviver. E a nossa produção tentou entrar em contato com o candidato indeferido, Tomás Figueiredo. Conseguimos falar com o filho dele, Tomás Figueiredo Filho. Por telefone, ele disse que a família lamenta o episódio e que deu impulso de comemorar as pessoas cometeram um ato totalmente irracional.